Ae, o moleque é cruel, sabe o nome dele? MT da Coronel Então vai mulher, então representa, vai quentando pra valer Tu só vai sair do baile quando o dia amanhecer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você subir e descer Ela deixa de ser santa, quando ela ver cada planta Vai na piira, vai sapada, vai sentando e se arrebanha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Quem bateira dentro do baile, maconheira sem vergonha Todo mundo tá ligado, aqui na teida tu sem ganha Ela deixa de ser santa, quando ela ver cada planta Vai na piira, vai sapada, vai sentando e se arrebanha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Quem bateira dentro do baile, maconheira sem vergonha Todo mundo tá ligado, aqui na teida tu sem ganha Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Vai fazendo a posição, me chama De patuca bunda, ela tá teiguinha, ela tá guita Ela faz a linha da maluca, vai Pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua checa e só soca na tua bunda, vai Pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua checa e só soca na tua bunda Pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua checa, barulso com na tua bunda, vai Pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua checa e só soca na tua bunda, vai